Bem-vindos a outro episódio do Paraíso Verde de Atacho Ida. Hoje eu estou aqui atrás da câmera e estou aqui com a apresentação. Hoje eu sou meu papi, estou tocando de um lugar mais preferido de mim, que me estima mais tanto com o tour. E esse é o Cacho de Biná. Cacho de Biná, em espanhol também é Cacho de Venado, na inglesa Staghorn Fern e na holandesa Herbsworn. É o nome oficial, botânico, de Cacho de Biná da Platycerium. E vamos elaborar isso aí. Tem 18 espécies de Platycerium no mundo. 7 espécies de Ásia, 6 espécies de continente africano. E botânico também, 4 espécies de Jaffa, Austrália e 1 espécie de América. Especificamente no bosque seco de Peru e Bolívia, em uma altura de mais ou menos 1.000 metros. Então, a Platycerium Andino, não é purba na 2 espécies, mas nós não podemos ter uma vida aqui no Corso. Então, nós vamos falar assim, a gente vai mencionar o verde aqui. Nós podemos mencionar aqui as características da árvore. A Platyceria, Cacho de Biná, Bawaka. A Platyceria, Cacho de Biná, Bawaka. A primeira lugar, é a epifida. O que é a epifida? Nós temos uma espécie de palo. A espécie de palo, nós temos dois tipos de plantes. Um, é um espécie de palo, como é aqui. O espécie de palo aqui, não tem espécie de palo. Ele vai pegar no palo, então ele vai dar nutrientes. A bande de espécie de palo aqui, pode colocar em um espécie de palo. O espécie de palo aqui, você coloca seu espécie de palo aqui. Aqui nós vamos usar uma muestra de espor A nossa punta, esse espor é tipo aqui O que tem dois tipos de bacto que você usa E, além disso, você usa o bacto mesmo com o Wax Para absorver a água boa E aqui nós vamos cuidar, começar a apagar a pontinha, para não morrer, para não morrer, para não morrer, para não morrer, para não morrer Há dois platicerios aqui, que tem que ir para o laboratorio É de forma hibrida, duas espécies de platicerios cruzados com o outro e chegam a um cachorro novo, que não se chama hibrido ou há um sistema para cultivar, que é a mesma espécie para não morrer um cachorro novo Agora, quem não sabe mostrar isso, é o cachorro também se chama hibrido agora se chama hibrido, como se chama hibrido olha, diferentes hibridos de uma banda de outra e hibrido agora é de 15 centímetros grande se chama hibrido você pode guardar a mão tanto que fica menos de 15 centímetros só agora também nota que é fora de mão Quando nós comes out o cachorro de bina o cachorro de bina custa claridade mediana ou claridade alta não só direto se você não tem um lugar que você pode guardar não é só de partimento de 28 até 29, não é bom tá bom? ou na tarde, 5 horas para 6 horas duramento de água pode durar 1 dia por semana então, cada 2 dias, pode despertar um pouco não gosto de um pouco de brisa não tem um pouco de vento, não tem que morrer de malha está ok, mas sim, vou ter uma situação que pode durar muita água ou overwater, então, o brisa tem a ponta de preto assim, você pode ver que o brisa tem a ponta de preto porque vai durar o donamento de água preferivelmente, você pode usar a mata de palo você pode usar a planta não tem a planta você pode usar a planta, com a mossa não tem um sistema por exemplo, você pode usar a claba você pode usar a claba aqui você pode usar a claba aqui, 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 aqui aqui, aqui, aqui você pode usar a mossa você pode usar a planta de preto você pode passar uma linha de piscas a natureza e a banda de claba até o brisa você tem que ver, tem dois tipos de brisa que é a ponta, a principal e a risada você pode usar a planta de preto e aqui, quando você pode usar a coragem pulmão, você pode usar os dois tipos de gláce aqui, então, daqui para cima e os crá те esse som aqui, você pode passar a linha de piscas aqui, você pode passar a linha de piscas todos os caminhos, você pode passar a linha de piscas então, depois desse tempo, você pode usar o brisa de preto você pode usar o brisa, para o brisa você pode mudar o brisa de piscas esse aqui é um exemplo É um grande aqui, você pode ver onde a linha é e piscata, você pode colocar aqui, a tapa e a linha é e piscata. Preferivelmente usar moça, mas se você não tem moça, você pode usar terra, mas não muito terra. E você pode colocar também em poche, mas se você é mais alto, um dia para cima, você pode mover e não mover mais. Então, é bom, é um epifíteo, que nasce de um palo, como engelho, você pode usar terra, mas se você tem isso, você pode usar. O que você não usa também é o resto de coco, você pode usar também no lugar de moça. Também vai bom, bom. Só para um dado momento é a água, para correr, se você não tiver mais água, então vai vir a água. Vitamina, você pode usar um dia para uma vitamina. Se eu recomendo usar esse número de 10, 10, 10 ou 20, 20, 20. Então, de qualquer maneira, isso vai ser muito bom. Vamos para esse vídeo mostrar um pouco de diferentes componentes. de hoje. E aqui, antes, nós conhecemos mais bem o Corsão. Eles plantam bifurcados. Eles plantam bifurcados. Eles plantam lá fora, os lugares onde eles são plantados. Os lugares são plantados, os lugares que eles têm, que eles têm. Os lugares, os lugares são plantados, Então, os estrelos estão rindo. Rindo. Então, um característico de bifurcados. É uma varinha aqui de Austrália e Java. Não. Você sabe que isso tem uma corça diferente que eu compro. Tem uma variante, o que não se precisa é cultivar uma espécie de bifurcato. E é isso aqui. E pode ser algo diferente do que é para-stef. Então, você pode ser mais forte. Outro lugar. Outro lugar. A Austrália também. É um bifurcato romântico. É um bifurcato muito grande. O bifurcato geralmente é mais torno. Menos pontos. Também é o bifurcato torno. E, como você vê aqui, tem sua claridade. É um bifurcato verde. E um bifurcato. Um bifurcato. Aqui é um bifurcato. Aqui é um bifurcato. É um bifurcato netherlands. O bifurcato é mais largo. É um bifurcato mais tanto. E um bifurcato. E um bifurcato de coronas. E um bifurcato de coronas. Um bifurcato de coronas. Mas você não está indo para o solo. Aí você está a pôr com a boca, mais um pouco mais menor, mas um pouco mais menor, comparando com o outro, com a Bairro. Aqui, tem um um plato de serra de me. Isso é de Ásia. Isso é um coronário, e isso é um plato, que é um fértil, você pega um fluxo, um ala pequeno em banda, então você vai virar larga. Isso é um aqui. Olha, você está pegando o seu quadro novo para aqui. Aqui você tem que mostrar que é mesmo um quadro de um quadro aqui, mas mais grande, como você sabe. Você sabe que também tem um quadro que você tem aqui. É grande, está mais ou menos um metro seguro. Mas, claro, aqui você vai virar só o seu quadro. Então, você pega o seu quadro fértil ainda. Você pega o ano passado, mas você pega o seu quadro muito grande e você pega o seu quadro fértil. E você chega até aqui, um metro e meio. Você vê a natureza e o cachimbo aqui também vira quatro metros de largo. Quando você tem um outro quadro de Ásia, que é um quadro de um quadro. O que é remarcável aqui é um quadro. Porque ainda você tem um quadro pequeno aqui. E tem uma característica mais particular do Platiceum. O One Day. O que, originalmente, é de Nova Guinea. O Neogenia. Mas o caiboldo é aseado. É bom mencionar que o tipo de caibinã aqui com a corona grande da Ásia não é sacajúchia, não é saca-pup. Mas o outro é que o bairro expor e, com sorte, consegue chegar lá. Agora, nós temos um platicerum Oramu. Aqui tem um hibrido. Que vem a cruz de dois caibinãs para chegar aqui. Aqui é também da Thaílanda. Oramu. Aqui tem um caibinã original. Aqui tem um hibrido de Áustralia e também da Ásia. Esse é um tipo de corona. E esse é um platicerum largo. Agora, com muita sorte, é um platicerum de um metro, um metro e meio, largo. Aqui tem um platicerum. Aqui tem um pão. Um chão. E depois tem um chão. Aqui tem um pão. Tem um pão. Tem um pão. Aqui tem um platicerum que há. Aqui tem um platicerum grande. Aqui tem um pão. Aqui tem um pão. Aqui tem um pão. Olha como é bonita. Sua corona, tá? O pão. Aqui tem um platicerum. Aqui tem um platicerum largo. Aqui tem um pão. E aqui tem dois caminhos. Aqui tem um pão. Pagatinho bom é coisa que nós explicamos a vocês. Vamos romper de preto aqui e a blacha aqui significa que tem um momento em que nós vamos dar muita água. Assim eu vou mirar o segredo aqui quanto é o duramento de água. Agora que nós aguardamos que o duramento de água, vocês vão mirar que você vai dar um novo para a etapa. Então você vai ficar em forma de corona e esse blacha. Aqui é um hibrido. Aqui é um de Japão. Isso é chamado Platicerium Mount Kishakut. Dois caçam de lá e cruzem o outro. E essa forma é mais bonita. Muito forte. Sim. Vocês vão mirar o segredo. Isso é uma forma de colo. É um tapete. Isso é torno, torno e colo. Essa blacha não é muito grande, muito larga. Mas sim. Aqui é onde está o mais preferido. E tem um também custoso. O Platicerium Mount Kishakut de Japão. Mostra-se aqui. E aqui tem um Platicerium Vejci. de Áustralia de Áustralia. Agora que é um pouco só. O Platiceria é procurada só para 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 para. Porque ela vai agir no aeroporto. Mas que a Platiceria não é para para para. Aqui é a nossa chegada, temos um plato de sério, eles são do Panamá e uma parte característica da cidade é que eles são sublados em forma de um dashi, Rondô. Vem aqui? Rondô. E também há uma variante, um cultivo de eles, são originais da Rondô. Vem aqui? Aqui são os eunãs, um aqui, um e um aqui. E essa é a maneira de criar um cacho de bina. Se você tiver um macuto, você pode colocar um cacho de coco, bem bom, um macuto de bina. Então, se você tiver um macuto, você pode colocar um mousse, se não, você pode colocar um cacho de coco pequeno, então você pode colocar um cacho de bina. Se você tiver um cacho de bina, você pode colocar um cacho de bina. Se você tiver um cacho de bina, você pode usar terra, mas por favor, não muito terra. Um pouco de terra só. Se você tiver um cacho de bina, você pode colocar um cacho de bina e um cacho de bina e um cacho de bina e um cacho de bina. Você tem dois por um cacho de bina. Você conhece também um cacho de mamã, um cacho de bina e um cacho de bina e um cacho de bina. Aqui um cacho de bina. Também tem como mama, elefantotes, bach, rancho, mas a cabeça é um outro, um tata. Nós vamos mostrar aqui, não? Também tem um Parmas. Aqui tem um Heli-Eye Dragon Spore. Uma variante de Platiserium Heli-Eye. Aqui tem um Platiserium diversos folios. Uma cruz entre Heli-Eye e um Bifurcatum. Tata é uma compra comum no lugar de Bende Mata. Então junto com Heli-Eye a produzir esse aqui. Aqui tem um Platiserium Mont Lues. Um Cultivar de Wilinkia. Então é um container que a mãe produz pelo laboratório. E para a blacha também é um pouco longe, mas mais forte. Aqui tem um Platiserium Coronário. você coloca um coronavírus e você coloca o seu blancho para o seu split larguinho você é grande ainda, você é um teenager, você tem que ser grande ainda agora você coloca o spore e você coloca uma cuchara então você coloca o blancho porque você coloca uma cuchara pequena e você coloca o spore e você coloca o coronavírus aqui, mas não tem uma versão white, blanca e você coloca aqui, você coloca o blancho e você coloca o blancho e você coloca o mesmo blancho e você coloca o brancho para a mão para o outro a nossa sfera, você vai gostar do nosso programa de água especialmente dedicado ao cacho de bina o brancho de bina ou você coloca o brancho de bina hoje não sei se é e espero que você goste do programa era um pouco curtinho tem um brancho de bina mas o outro enviamos mais programas tocando acortem nos e também subscrevam e também outra outra ocasião Obrigado.